Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. O governo divulgou a previsão de déficit no orçamento de 2017. O saldo negativo é de 58 bilhões e 200 milhões de reais. Mas esse valor pode mudar. Vai depender de decisões judiciais, como explicou o ministro da Fazenda. É um valor excessivo para contingenciar no orçamento da União atual, que já tem um patamar de despesas bastante controlado, bastante comprimido. Segundo, nós temos essas decisões judiciais que gerarão receita adicional ao Tesouro durante o ano de 2017. Então, não há necessidade de gerar esse corte de despesas adicional ou aumento de receita. Pois bem. A partir do momento em que nós avaliarmos essas decisões precisamente e concluímos que é possível se incluir no relatório, temos base suficiente, etc., sólida para incluir no relatório um determinado valor. O remanescente, nós vamos aí decidir qual é o máximo de contingenciamento e, portanto, se será ou não necessário algum aumento de tributo. O presidente Michel Temer acompanhou nesta tarde a posse de Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi uma cerimônia que reuniu cerca de 1.500 convidados entre autoridades dos três poderes, como os presidentes da República, Michel Temer, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, além de amigos e familiares do novo ministro. Alexandre de Moraes foi conduzido ao plenário pelo decano do tribunal, ministro Celso de Mello, e pelo mais recente, o ministro Edson Fachin. Em seguida, Alexandre de Moraes prestou compromisso de posse e foi declarado empoçado pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Declaro empoçado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça e Segurança Pública até o mês passado, quando foi indicado pelo presidente Michel Temer para assumir a vaga no STF, deixada por Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em janeiro. Ele é formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Moraes foi também secretário de Justiça do Estado de São Paulo por duas vezes. Ele tem 48 anos e pode permanecer no STF até 2043, quando completa 75 anos, idade em que deverá deixar o cargo compulsoriamente. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participou de uma inspeção de carnes em um supermercado de Brasília e, em seguida, foi ao Senado Federal falar sobre a Operação Carne Fraca. O ministro Blairo Maggi acompanhou uma fiscalização do Ministério da Agricultura em um supermercado de Brasília, onde foram recolhidas amostras de carnes. O ministro aproveitou para conversar com consumidores e garantiu que a carne brasileira é de qualidade e que pode ser consumida sem medo. Vocês podem consumir tranquilo. Nós garantimos a qualidade. O ministro da Agricultura também conversou com senadores das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e Assuntos Econômicos. Na audiência, Blairo Maggi explicou o porquê os 18 frigoríficos que tiveram as exportações de carnes suspensas continuam vendendo seus produtos nos mercados brasileiros. Nós fizemos essa diferenciação não porque o mercado externo ou o mercado interno sejam diferentes, é porque no mercado interno, nós, com a nossa legislação, com a nossa caneta, com a nossa disposição, nós podemos intervir no momento em que quisermos. Podemos suspender, podemos deixar produzir, podemos retirar os produtos do mercado. Quer dizer, é um controle que está sob o nosso comando. O ministro reafirmou que a reação do mercado internacional às denúncias de fraude envolvendo frigoríficos e fiscais do Ministério da Agricultura preocupa um governo que faz um trabalho de esclarecimento com cada um dos países importadores. Nós fizemos um comunicado geral a esses países e agora estamos recebendo individualmente cada um deles fazendo seus questionamentos, quais são os problemas e nós estamos então informando também muito transparentemente o que aconteceu no Brasil, os casos que tem e como é que nós estamos resolvendo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que também participou da audiência, mostrou aos senadores a importância da carne para a economia. Segundo o ministro, em 2016, as exportações de carne renderam ao país 13 bilhões e meio de dólares. Dos 21 frigoríficos investigados, que estão hoje sob investigação especial do Ministério da Agricultura, apenas 4 exportaram carnes em 2016. O total das exportações dessas 4 plantas foram de 124 milhões de dólares, o que correspondeu a apenas 0,9 do total de exportado de carnes do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo, de afirmar aqui perante a Comissão de Agricultura e de Assuntos Econômicos, de que esse é um problema, ou o problema que aconteceu é um problema localizado, um problema pontual, um problema de desvio de conduta de servidores, e que nós apoiamos a investigação da Polícia Federal, desde que feita dentro dos critérios que devem ser feitas, que com técnicos, com todo mundo que conheça os regulamentos, conhece separar uma conversa do que eu acho que pode ser, do que efetivamente é. A Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto de reforma da Previdência, discutiu nesta quarta-feira a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Os detalhes você vê na reportagem. O projeto de reforma da Previdência propõe que os trabalhadores rurais passem a contribuir com base em uma folha de pagamento, e não mais pelo valor da produção, como é hoje. Para o representante do Ministério do Planejamento, a nova regra vai permitir comprovar com mais facilidade que o beneficiário é realmente um trabalhador rural e dará acesso a benefícios como crédito. Hoje, simplesmente, não há uma cobrança obrigatória e muitos acabam não contribuindo. O que é ruim para ele, porque ele não tem como comprovar renda. Então, o objetivo da proposta é que ele, inclusive, possa comprovar sua renda e ter acesso ao mercado creditício, por exemplo. Ter acesso a crédito. O diretor do Ministério do Planejamento também explicou que o déficit na Previdência Rural passa dos 103 bilhões de reais. O da Previdência Urbana, segundo ele, é de 46 bilhões. Além disso, 28% dos benefícios da Previdência são pagos a trabalhadores rurais, mas apenas 2% das contribuições ao sistema vem do campo. Segundo o representante do governo, a aposentadoria é uma garantia para o trabalhador rural. Se a gente desse a opção para esse trabalhador rural, simplesmente, pegar os seus 50 reais, ou vou até botar o empregado rural, 20% do empregador, 8% do trabalhador. Se ele botasse esse dinheiro na poupança durante 15 anos, quanto que ele teria? 200 reais. O que a gente faz com a reforma da Previdência? Faz com que ele tenha um salário mínimo atualizado todo ano. Então, este é o maior retorno de investimento possível em termos de contribuição e retorno financeiro. O Itamaraty divulgou nota condenando o ataque ocorrido hoje em Londres, na Inglaterra. A ação violenta, ainda investigada pelas autoridades, causou a morte de pelo menos 4 pessoas. Na nota, o governo brasileiro manifesta solidariedade e condolências aos familiares e amigos das vítimas, ao povo e ao governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. O Itamaraty destaca também que não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque. O núcleo de assistência do Ministério está à disposição para informações e esclarecimentos pelos telefones que aparecem aí na sua tela. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho